O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só siga aí Só siga aí Só siga aí Vira ali Vira ali Vira ali Passa aqui Para aqui Olha aí Manda um pix aí Fecha os vinhos Eu não fui nem nada Eu comecei a trabalhar agora Fecha o vidro Fecha o vidro Eu comecei a trabalhar agora Fechou Quando o pix? Eu comecei a trabalhar agora Não tem nada Eu te mostro aqui Aqui 1.50 Vai mal Vou finalizar aqui a corrida E aquela mulher ia tirá-lo da presença Os demônios entraram no corpo daquela mulher E Sansão, ele saiu do Arraial dos Hebreus E foi visitar o Arraial dos Hebreus Aquele homem poderoso